Mas que diz o seguinte, a ocasião faz o ladrão, mas o que você vai ver agora, já tá aparecendo aqui no fundo, é que a turma tá se superando, tá com vontade de ser safado mesmo, é safadeza total, safadeza total. Pra qualquer tipo de crime, pra qualquer coisa querem tirar uma vantagem, se prepara pra ver agora, que se der bobeira eles levam, balança. Começamos por Curitiba, um caminhoneiro veio de Joinville pra entregar bananas, a viagem deve ter sido estressante, e ele foi pro boteco pra relaxar, aí duas mulheres apareceram, puxaram papo, e quando ele viu, cadê o celular? Cadê o cartão do banco? Ele procurou a polícia e horas depois, uma das suspeitas foi presa. Ela tava com o celular e com alguns chocolates, que de acordo com a polícia, foram comprados com o cartão do motorista, e era tudo pra presente. Londrina, 8h20 da noite, o motociclista já está cometendo uma infração de trânsito, e acelera na calçada. Veja no detalhe que a moto dele está sem o retrovisor direito. Ele para do lado da outra motocicleta, vai lá e tira o retrovisor. É muita cara de pau. Depois, ele sobe na moto e dá no pé. Vai continuar fazendo as entregas. Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, essa é inacreditável. O motorista quase nem para o carro pra se esticar todo e levar embora o capacete. Estava em cima do baú de entregas. E o malandro quase caiu antes de fugir. Eu não sei você, mas eu sempre torço pro capacete nessa hora. Doutora, eu vou ser honesto, nessa hora eu tô com o capacete. Eu quero que o capacete ganhe 2, 3 a 0, nesse momento, viu? Também gostaria disso, né? Mas, Riva, eu não acho que é a ocasião que faz o ladrão. Eu acho que o ladrão faz e busca a ocasião. Pois é, porque, ó, eu tava conversando aqui, doutora, eu falei assim, doutora, eu podia chamar a tua atenção aqui, ter o celular da bobeira e, ó... Você vai pegar lá? É. Aí é a ocasião que fez o ladrão. Aí eu criei. Aí é o contrário, né? Eu, ladrão, criei a ocasião pra te furtar. Mas é sempre assim, ele sempre dá, ele aproveita numa situação que exista, mas ele já tem que ser ladrão primeiro. Ah, não, ainda ele já tem que ser ruim. O defeito dele já tá lá. Já veio de fabricação, né? Agora, doutora, esse tipo de crime aqui, que nem a gente vê, o camarada tá levando um capacete, um capacete desse aí, doutora, dozentão, autorizado pelo Inmetro, o outro... Volta na outra imagem pra mim, Burico, faz favor, Val. Do retrovisor. Mas já ouviu falar naquela, uma expressão que se usava antigamente, que é o ladrão, pé de chinelo? É, é o pé de chinelo. Esse é o cara. Gente, nós achamos o retrovisor da mesma moto que a dele, mesma, na internet. Sabe quanto nós achamos o par, doutora? R$ 25,00. É muita chinelice. É chinelagem total, né? O camarada se suja... É aquele chinelinho com o prego, né? Não, e aqui, ó, o pior, ele tá trabalhando, ele entra, vai perder o direito. É um igual a ele, né? Ele vai lá e furta do cara que é um igual a ele, que também é um trabalhador, você vê que... Ó, o furto de andar... O furto já rola. Tem a infração de andar por sobre a calçada, que ele não poderia. Vai perder. Quando a empresa de entrega identificar, vai perder, vai ser bloqueado. Ih, desculpe, bem feito. Bem feito. É o momento... Eu vou ser bem honesto pra você. Existe um momento na vida da gente que o nosso tema é o momento chavinho que eu falo. É o momento que burro dá zero pra ele. Esse é o momento da bobeira, perdeu. Eu torço aqui pra moto... Ah, mas eu acho que tem que ter má índole, Ana. Tem que ter. Eu acho que ninguém... Ah, puxa vida, eu preciso de um telefone, vou aí e pego o seu... Tem que ter má índole pra você fazer esse aproveitamento de momento. Gente, por R$25. Por R$25. Você sujar a sua vida, porque isso aqui é furto. Pode ser furto qualificado isso aqui, doutora? Não, ele é só furto. Só furto normal. Furto normal, porque não quebrou nada, não chutou uma porta, não quebrou uma porta pra entrar nem nada disso. Exato, não tem obstrução de... É. Mas por R$25, ele pode perder a liberdade dele. E atrapalhou a vida do rapaz que tava... Do colega, né? Do colega. Tese colega. Agora, o homem da banana também, eu vou te falar, hein? Que canseira carrega a banana por aí, hein? Ô, meu filho. Ninguém encosta de graça na balada. Aprenda, ô, bananeiro. Não existe almoço de graça. A gente não fica bonito do Morapota. Ah, não, não é do dia pra noite. Não, não é do nada a gente fica bonito. E sabe o que é o mais interessante, doutora? Hein, Burigo? Os chocolates que elas roubaram tinham uns embalados pra presente, né? Hum, olha o pior aí, gente. As meninas pegaram o cartão dele pra dar presente pros outros por aí, pra dar chocolate. Ah, claro. Olha lá, ó. Quer ver? Vai ver aqui, Marge. Pra gente já mudar de assunto, que é rapidinho. Aqui é chinelagem, tá? As duas garotas de programa, olha lá, ó. Ah, que bonito, gente. Embaladinha aqui, ó, de Natal, era o tema. É, claro, mas elas queriam fazer o Natal das crianças, dos amigos, talvez, né? Eu vou dar uma dica. Às custas do amigo bananeiro. Essa empresa de chocolate, eu gosto de comprar nela, eu gosto de comprar. É a Cacau Show. Eu gosto de comprar nela. Também gosto. Dá desconto, se você registrar teu CPF lá, você não precisa ficar furtando dos outros. Dá desconto. Dá até 30%. Faça isso, é bem mais fácil. Quer ver? Se não...